Música Além do arco-lis pode ser Que alguém veja nos olhos o que eu não posso ver Além do arco-lis só eu sei Que o amor ou realidade Tudo o que eu sonhei Que um dia a estrela vai brilhar E o sol vai virar realidade Verdade Num lugar Que um dia Eu Moro nesse Seguro E o sol Eu sei Que um dia Eu sei Que um dia Eu sei Que um dia Que um dia Que um dia Eu sei Que um dia Que um dia Felicidade A luz Que um dia 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 O que é isso?